E tem oportunidade de concurso também. Quem tiver interessado em participar do processo seletivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social em Palmas para a contratação de 38 cargos temporários tem até hoje à noite para fazer as inscrições. O edital do certame está disponível no site www.copese.edu.br As provas serão aplicadas no dia 12 de fevereiro e o resultado está previsto para o dia 29 de março. Legenda por Sônia Ruberti